Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos, vamos continuar aqui com a nossa saga de vídeos do Zend Framework 2. Hoje eu vou mostrar uma coisa voltada para o front-end mesmo. O Zend Framework também tem seu componente de navegação, que é o Zend Navigation. O que é esse componente? É um componente que ajuda a gente a montar os nossos menus de usuário. Então também, se você quiser pegar o Zend Navigation e colocar aí no seu framework, você pode usar ele só à parte. Mas nesse vídeo eu vou mostrar como usar o Zend Navigation na própria aplicação Zend Framework 2 e integrado com o Bootstrap, o tão famoso Bootstrap. Então nós vamos gerar um menu bonitinho, com submenus e etc. Então vamos lá. Se vocês viram em outros vídeos meus, eu integrei o ZF2 global no Windows, então agora eu consigo gerar uma aplicação Zend Framework 2 apenas fazendo um ZF2 Create Project. Vou chamar de ZF2 Navigation. Já cria o Skeleton aqui para mim, depois é só agora fazer a instalação com o Composer. Eu entro agora na pasta e eu faço um Composer Install. Aqui eu já vou abrir o meu Sublime e eu já vou entrar aqui no meu exemplo. Aqui, já está instalando aí. Então aqui está o meu Skeleton e ele está gerando os vendors aqui. Então, para usar o Zend Navigation, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Nós vamos aqui em Module, Application, Config, ModuleConfig.php. Nós vamos registrar o serviço do Navigation aqui. Então, nós vamos vir aqui no Service Manager, aqui em Translator, nós vamos colocar assim, Navigation. O Navigation vai ser um Factory. Qual que é esse Factory? Ele vai ser usante o Zend Navigation, Service, Default, Navigation, Factory. Pronto. Agora nós já temos aqui o serviço que vai prover a gente a funcionalidade de navegação. Bom, o que a gente precisa fazer agora? Para criar um menu customizado, vamos supor que você use Foundation, vamos supor que você use Skeleton ou qualquer outro framework aí de CSS para montar menu, você vai precisar montar um template para customizar o seu menu, que o Zend Framework não sabe. Ele só armazena o nome do menu, as rotas, esse tipo de coisa. Ele não vai saber. Você tem que montar o seu template. Então, para isso, eu já tenho aqui no meu GIST. Então, você acessa aí o gist.github.com.br e você vai encontrar lá o gist.navigation.html, que é o template para gerar o menu baseado no Bootstrap 2 e 3. Se eu não me engano, suporto 2 e 5. Eu já fiz isso aqui tem muito tempo. E com 2 eu não tenho trabalhado mais. Então, vocês vão vir aqui, vão copiar esse código. Vem aqui na sua aplicação, caso nós estamos aqui no modo Application, você vem aqui em View. Vamos colocar em Layout. Você vai criar o navigation.phml E colar esse código aqui. Vamos dar só uma olhadinha nele, né? Ele está recebendo aqui um container e esse container vai ter todas as páginas, né? As páginas, elas vão ter o nome. Quer dizer, na verdade, encare como, não página, mas como menu. Cada menu vai ter o seu submenu e o menu tem a rota, né? 200 firmware que está apontando, o nome. Se tem submenu, aí ele já adiciona uma imagenzinha de uma setinha para indicar para o usuário que ele pode clicar e vai aparecer o submenu. E etc. Então, vocês podem mexer nisso aqui a vontade. Não precisa ficar com medo de mexer. Aqui é só uma lógica para trabalhar com a montagem de menu no Bootstrap. Agora, a gente precisa renderizar o nosso menu no nosso Layout, né? Por quê? Vamos executar aqui a aplicação. Já terminou de instalar o Composer e tudo mais. Vamos executar aqui. Vamos ver. Ele já vem de cara com o menu do Bootstrap ali. Então, se a gente executar aqui... Na verdade, é... Pronto. Aqui ele já tem um Home, né? Já tem um Home criado aqui. Então, nós temos que adicionar outros menus aqui. No caso, só para escrever o Home. Isso aqui está vindo do Layout.php, né? É o padrão da aplicação Zenfamework. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu só lembrar aqui... Para ver por onde que ele começa aqui. Parece que ele está começando por uma lista, não é? Ele está começando por uma lista. Então, a gente tem que começar o menu por aqui. Deixa eu só ver aqui. Nave... Bar... Aqui, ó. A gente tem o Home. Então, deixa eu ver... Dropdown menu. Então, vamos colocar ele aqui dentro desse Navibar. Porque eu só estava na dúvida se eu sobrescrevi tudo ou não. Porque eu acabo depois até copiando isso mesmo. Na hora de fazer mesmo, a gente acaba não lembrando. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou declarar uma tag PHP aqui, para a gente chamar esse menu. Então, eu vou ter assim. Primeiro, eu tenho que apontar para onde está o meu template. Então, eu vou guardar isso no Array. Meu template está em layout.navigation.phml. E qual que é o módulo que se encontra? Que é o nosso application. Que é onde está o nosso template de menu. Agora, eu preciso jogar essa configuração para dentro do Navigation 200 Framework. Então, eu vou colocar assim. This... Navigation. Que é um real para 200 Framework. Estou chamando o Navigation, que é o serviço. Eu vou passar o próprio Partial que a gente criou ali. Que é esse aqui. Agora, a gente precisa renderizar o nosso menu. Então, vamos lá. Eco. This. Navigation. Navigation. Menu. Render. Que é a função que vai renderizar o HTML para a gente. Agora, a gente precisa criar o nosso menu. Onde que a gente vai criar? Aqui nas configurações do Autoload. Aqui no global.php. Então, nós vamos criar aqui uma chave Navigation. E nós vamos adicionar... Aqui eu posso ter quantos menus eu quiser. Opa. É um array. Então, eu vou adicionar o default. Eu preciso ter um menu default no Framework. Então, é obrigatória a declaração desse default aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou declarar um outro array aqui dentro. Que vai conter o label. Que vai ser o nome do meu menu. No caso, eu vou chamar de cliente, né? Eu vou ter a rota. No caso, ela não existe. Mas vamos criar uma rota fictícia aqui. Que é cliente mesmo. E aqui agora, se eu quiser ter páginas internas. Vamos só criar esse menu aqui. E vamos rodar e ver o que dá esse código. Vamos executar de novo. Deu erro nos setparts. Deixa eu ver aqui. Menu. Setparts. Desnavigation. Navigation. Menu. Set. Isso aqui é no S ou não. Não. Agora sim. É porque isso aqui era no... É no singular. Setparts. Agora ele está dando outro erro aqui. Falando que ele não conhece a rota cliente. Então, se você adicionar aqui e a rota não existir, ele vai dar esse erro. Então, vamos procurar uma rota aqui. Vamos colocar a home aqui, né? Que eu já tenho o home aqui. Se eu for aqui no meu módulo, eu já tenho o home aqui. Vamos adicionar a home aqui, então. Pronto. Meu menu já está criado aqui. Agora vamos criar submenus. Então, é só eu adicionar aqui um pages. E aí, eu adiciono as mesmas coisas que estão aqui em cima. Eu vou só copiar. E vou fazer de conta que eu vou listar o cliente, sei lá. Vou colocar o listar no minúsculo mesmo. Deixa eu alinhar aqui um pouco o código para não ficar tão bagunçado. Ah, tá. Eu sei o que eu fiz aqui. No caso, os pages também. Você tem que colocar um array dentro de um array. Então, deixa eu alinhar isso aqui melhor. Eu tenho que jogar isso aqui para cá. É sempre desses detalhes aqui. Pode ficar um pouco confuso porque é array dentro de array, mas é isso aqui que permite a gente ter uma grande variedade e fazer os menus de qualquer jeito. Aí, o meu template já viu que tem submenu. Quando eu clicar, já tem um listar aqui. Se eu quiser adicionar mais um, eu venho aqui, copio de novo. E coloco aqui, cadastrar. Já criei automático para mim. Ou seja, se eu quiser... Por que ele está desses dois jeitos aqui? Porque o template que eu fiz, ele olha em qual página que o usuário está e joga um active, que é a class do Bootstrap. Então, como todas as rotas são home aqui, ele ativou as duas como se eu estivesse nessas duas páginas aqui. Então, você pode adicionar aqui quantos menus você quiser. Você pode adicionar outras informações se você quiser. Você pode remover o menu para não ficar mexendo no HTML. Olha como é vantajoso. Eu posso acrescentar mais um menu aqui, se eu quiser, apenas fazendo isso aqui. Vamos pôr uma cópia desse menu mesmo. Adicionar mais um cliente. Adicionar mais um cliente aqui. Não precisei ficar mudando o HTML. Não precisei ficar fazendo nada disso. É muito produtivo isso aqui. A gente pode até gravar o navigation no banco de dados e montar aqui no Zenfamework também. Então, ele te dá inúmeras opções. Além de você poder usar em qualquer lugar que você quiser. Se você está usando Laravel, Symfony, Silex, Codeignite, qualquer lugar você consegue gerar o navigation do Zenfamework. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Brinquem com o Bootstrap e o Zenfamework. Se inscrevam no nosso canal para continuar recebendo os vídeos que a gente lança. Olhem o nosso blog lá da Scoffnet para ver as novidades que a gente tem. Tem muita coisa legal lá. E é isso aí. Até a próxima.